Eu acho assim, quando a gente começou a pensar na novela, o que era mais importante é assim, quem vai viver uma grande história de alguma coisa, o meu direito, que nunca tivesse aparecido, que fosse uma imagem nova, tanto no ar, pelo ar, mas comigo, para poder dar uma peritividade, uma história incrível, como é essa espécie de amar. Então, foi daí que nasceu a ideia também, porque a gente não coloca todos os atores completamente desconhecidos, pessoas assim que não têm nenhuma ligação com o mundo, para que tenha uma peritividade incrível. E a gente teve esse prazer, um super sucesso lá, e a vitória que a gente trouxe uma quantidade de peças, que a gente fez pelo Brasil, a gente foi lá no Rio Grande do Sul, e aí a gente foi lá na vitória. E eu acho que essa união, esse casamento com essas duas pessoas, trouxe um brilho diferente, assim, para a novela, sabe, eu acho que sempre que a gente está trazendo nomes novos, eu acho que sempre que a gente está nessa música, é acessante, né, para os diretores, para todos os novos, e eu acho que a gente, 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 a gente E por que você acha que a maioria das histórias deve visitar? Você acha que o Vicente? Eu acho que o Vicente é o primeiro grande amor da vida dela. Eu acho que o Vicente é o primeiro grande amor da vida dela. Eu acho que o Vicente é o primeiro grande amor da vida dela. Como o Vicente. Eu acredito que tudo que ele fez por ela ao longo do tempo, que ele ajudou, ele realmente provou que ele está se voltando sabendo que foi na história. Eu acho que agora o Inácio e ela se encontrando, eu acho que poderia, né? Ela teve uma exceção aí de ser amigos. Ah, eu tenho certeza que ela deve ficar com o Inácio, porque ele é o amor da vida dela. Eu acho que o que ela sente, o que ela sente, é realmente o amor. O amor é muito de fazer a casada, enfim. Inclusive o Inácio é o primeiro amor da vida, que a gente acha que é o único. Eu vou chamar aqui. O que eu quero falar? É o seguinte, está tendo uma fococa por aí, que tem um barco que vai sair, e o abrigo, não sei, que está mais feliz, o abrigo vai subir, e aí, é a arte é parada. Assim, nem não, mas o que eu dei? Eles estão gravando dois finais, entendeu? De uma tela e para eles também não saber, então eles disseram isso. Então, sabe por que eles não davam dois finais, né? É que muitos já sabiam, né? Ação da piscinais Para você que eu quero falar, eu acho que não disse uma hora. Nós estamos a elas na regulação, Olha as são office costa, explora vocês né? Você está aqui em casa, e sei que vamos participar, de parte do bismarico, Eu podia falar sobre o Nascar, porque eu vou entrar pela minha frente, mas eu vou entrar na minha frente. É um desenho de uma especie de música que eu alego a parte do mundo. Com quem ela ficava? Porque são duas imagens únicas. Botei no meu cabelo, né? Mas não é nada myospeitos. Ali nem tinha sautas lá. É. Hoje, não estava assim. Eu não pedi em como é que é que é que é que é que é que é a mulher. Eu não pedi em como é que é que é que é? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Quero mandar um beijo para o momento dos aniversários do dia, que é Tom Cavalcante. Que é Tom Cavalcante. Que é Tom Cavalcante. Que é Tom Cavalcante. Marjorie este ano. Um franquilinho aqui na nossa produção de ar. A infantil que ela está fazendo. Um beijo. Glorio. Que a gente vai ter que ir embora porque... É... É... E diz que para terminar a nossa manhã, né? Já está começando? O que está por vir vai dar sentido ao que está acontecendo agora. Tá? Então, quem é que está acontecendo agora? Porque, sem dúvida, já está te preparando para uma coisa muito grande. Então, vamos. Começar agora e depois a parte modernação da sequência. Tá? Então, vamos. Obrigado. 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 Até. Tchau. Lá vai endereçoar também. Olha aí. Só peco. Espere aí. Obrigada. 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 Vamos ver se tem horário para ele, se você quiser cortar ele. Oi? Se você quiser cortar, ela vai ver se tem horário aí. Mas que é isso? Foi? É, a gente tem que fazer. Então, vamos ver. Vamos tentar com você. Já estou aqui mesmo? É. E aos poucos, o peso foi ir embora. Sem sofrimento, o desejo de cuidar do que ela mais gostava, que era a vida, o corpo. E ela foi registrando tudo pelas redes sociais. Todo o processo de emagrecimento até a chegada da arctoplastia, que é a ventilada por excesso de pele, na região da barriga. Para o marido, 50 kg foram só um detalhe. O que é que eu estou vendo? É. 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 E depois tem um retomínio de bordar o meu sonho, que vai realizar. A prova disso é esse desenho. A Lânia está ligada e fez assim antes e depois. Ela diz que são dois corpos. Vem diferente dos pais e do pai que estão juntos em a família. Então, a gente tem uma ideia que pediu para ela me desenhar. 15 dias depois, sua história. Ai, nossa, eu não concordo. Mentira, eu não tenho esse corpo. Não, não! Ela também tem que ficar bem aqui. Olha o quadrozão. É um minutinho, acho que é fácil de rofina. Eu já não aprendi assim, acho que eu pago na mão. Estou acertada. Obrigada, gente. Espero que vocês com o mais a gente mesmo assim também quando não virem com outros olhos. Com o olhar no ponto alto. Um beijo. Você passa o projeto? Um beijo. Vamos já. Obrigado. 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 é muito mais complexa, não é só o que a gente observa. Todos os testes têm atitude também que elas falam. Nossa opinião é só de processo, por exemplo, de olhos fechados, quando a gente já ouve o pé, a estrutura, o carvão, a nossa corporela, mas a forma que a gente evidencia pode ser um problema. E aí, sempre mudaram o que a gente faz. O que a gente faz? Não vai ser um fiozinho novo. Tem um plano? Não, tem mesmo um pouco, porque eles não podem. Ele não cresce, não. Um ou mais, né? É a imagem alterada, né? O que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Se não puder, não. Ele não pode me dar uma alimentação, mas ainda não pode perder a alimentação. Essa pessoa que isso exige, a maior, ela só vai colar ela mesmo. E a pessoa precisa alterar a alimentação dela, e ela tenta alterar a alimentação dela para tentar lidar o que ela percebe. E aí, então, a armada. Então, existem aí alguns sinais, assim, quando a gente fica quando a gente tem uma pergunta então, tá. Muitas vezes o problema é o problema do que a gente tem que comer, o que a gente tem para a planta, ou, porque a gente tem que ir pra ela, né? E a gente tem que comer. o homem do canel, o começo para um dia, o que você falou do jeito dela, da linha dela, do tempo dela, dos outros, mas também a gente tá nessa culpa, nessa vergonha, muito grande. Então, o começo para um vídeo também é algo que você faz com todos do dia. O começo, o começo é a perfilar. O começo para um vídeo, é para a gente se tereçando uma citada de compどidão. Eu vou descondir o citado de uma equipe. Você pode um vídeo, você pode crer. Eu vi essa daí. Eu chego logo. 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 Eu chego logo.